Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Fiquei perdido quando olhaste-os para mim Senti no corpo um arrepio Deito um sorriso, tu deixas-te um outro a mim Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Deito um beijo, tu fugiste de mim Com arma errada, tu sorristes para mim Fechaste-os os olhos sem me dizer que sim Cruzei teus olhos, neles me prendi Sem me dar conta, neles me perdi Teu olhar doce derrubou o meu Mas o meu também te prendeu Um sentimento profundo nasceu Que invadiu nossos corações Um amor em nós nasceu Culei meus lábios meigamente aos teus Prendi teu corpo fortemente ao meu Senti teus lábios tremer de emoção O meu corpo entregar-se ao teu Meu coração bateu Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Fiquei perdido quando olhaste-os para mim Senti no corpo um arrepio Deito um sorriso, tu deixas-te um outro a mim Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Deito um beijo, tu fugiste de mim Com arma ropa, tu sorristes para mim Fechaste-os os olhos sem me dizer que sim Quando te vi pela primeira vez Nunca pensei que em nós ia nascer Um sentimento tão profundo Que em mim não para de crescer Enfeitiçado, louco, apaixonado Sempre contigo no pensamento Passo a vida a sonhar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Fiquei perdido quando olhaste-os para mim Senti no corpo um arrepio Deito um sorriso, tu deixas-te um outro a mim Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Deito um beijo, tu fugiste de mim Com arma ropa, tu sorristes para mim Fechaste-os os olhos sem me dizer que sim Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim Fiquei perdido quando olhaste-os para mim Senti no corpo um arrepio Deito um sorriso, tu deixas-te um outro a mim Eu sou, eu sou, eu sou mesmo assim